Música Olá, tudo bem aí? Dia a dia em família, chegou de novo, é mais um amanhecer. Hoje é dia 13 de abril, obrigado, nosso reconhecimento, nosso carinho por você estar com a gente mais uma vez. Texto bíblico para hoje, provérbios 17, verso 6, diz Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os pais. Na construção da intimidade conjugal, é indispensável entender algumas coisas sobre o lugar dos filhos no relacionamento, para que o casamento não venha a sofrer por falta de entendimento. Primeira coisa importante, entenda que quando os filhos são pequenos, ambos têm que estar em torno deles para os ajudar a crescer, mas eles não devem ocupar o lugar do cônjuge. Uma segunda lição importante nesse contexto, ensine os seus filhos a respeitarem a privacidade do casal. Quando a porta do quarto estiver fechada, os filhos devem entender que não devem bater ou interromper, ainda que seja apenas para o momento de descanso dos pais. Terceiro, dê responsabilidades e tarefas para os filhos. Vocês são pais, não escravos deles. Uma quarta dica, quando eles já estiverem grandes o suficiente para se virarem sozinhos, não percam uma viagem por causa deles. Quinto, preparem-se para o dia que eles forem embora, valorizando a companhia do seu cônjuge, porque quando os filhos forem, é o cônjuge que deve ficar. Uma sexta dica, lembre-se de que os filhos são um pedaço dos pais, mas os pais não são um pedaço dos filhos. Por isso, quando eles vão embora, é assim que deve ser. Amigos, casais inteligentes não desprezam os filhos, nem os tratam mal, mas não os colocam acima do cônjuge. Então, vivam o seu casamento, colocando cada coisa no seu lugar, inclusive os filhos.